MUSTAPA, MUSTAPA, TU RENOR EM CUDA MUSTAPA, MUSTAPA, TU HENOR EM CUDA AAPNI PYARE NUBIBINI ISBAT AND SHANKEY NUZKIMA MUSTAPA, TU HENOR EM CUDA O BANDA IGE GENERA MOHAMMAD MUSTAPA KASUAN TELEI BOLSKATTA MUSTAPA, TU HENOR E kuDA MUSTAPA, MUSTAPA, TU HENOR E kuDA MUSTAPA, MUSTAPA, KASUN NA MUSTAPA MUSTAPA, TU HENOR EM CUDA KONSIN NA VARASI NUKIYI KASUN NA VARASI MUSTAPA, TU HENOR E kuDA O quê em salvador? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Todos nós avés por lá Joder Por que eles tenteam no rio Quem sabe que os sintam no rio E aí o 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